Violino pra canhoto, Ricardo! Ah, eu sou canhoto! Existe o violino pra canhoto? Não! Não existe! Para de bobeira! Presta atenção no que eu vou te falar nesse vídeo, porque aí você vai entender todo o contexto. Presta atenção, antes de você continuar esse vídeo, eu vou te dar uma dica master, olha só. Eu vou te dar um presente nesse vídeo aqui. Se você assistir tudo, tem um presente pra você, gratuito, no meio dele ou no fim. Presta atenção em tudo, vai lá! Não vem querer me xingar agora porque eu falei isso. Entenda tudo que eu vou te falar. Violino pra canhoto? Não! Você vai comprar o violino e o violino tem a estrutura dele, a construção dele. A barra harmônica é colocada desse lado aqui, por dentro do violino. A barra harmônica. Ela é colada no tampo aqui por cima. Ela é responsável por cuidar e equilibrar os sons graves, por isso as cordas graves estão desse lado aqui. E a barra harmônica aqui. A alma do violino está desse lado aqui. Ela é responsável por cuidar dos sons agudos, por isso ela está desse lado. Se você for trocar de mão, você vai trocar as cordas e aí as cordas agudas vão vir pra esse lado e aquela tá aquele. Então, assim, se falar que você só vai inverter as cordas, tá errado. Você tá acabando com a construção do violino do jeito que ela tem que funcionar, a física toda ali, que foi empenhada dentro da construção daquele instrumento, ok? Ponto número um é esse. Agora, se você... Ah, Ricardo, mas eu tenho um aluno, ou eu, nasci sem esses dedos. Eu fiz um acidente e perdi todos esses dedos. Eu não consigo dedilhar. Ok. Se por algum motivo você não consegue tocar o violino nessa mão aqui, aí você vai ir atrás, então, de mudar a estrutura do violino por dentro, procurar um luthier. Fala assim, olha, eu quero aprender violino e eu quero que você transforme esse violino pra eu tocar com esse lado. Porque eu não tenho esses dedos, eu vou ter que dedilhar desse. Ótimo. Não vamos deixar você sem aprender violino. Agora, simplesmente você falar que porque você é canhoto, você tem que trocar as cordas do violino, isso aí é bobeira. Não tem, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, ok? Você não vai lá e muda a marcha do carro de lugar, ou o volante de lugar de dentro do carro, porque você é canhoto. É só você parar pra pensar. Você, no dia a dia, em tudo, você faz as mesmas coisas que as pessoas destras. Só escrever é que você vai fazer. Só uma habilidade de motor, a habilidade de motor afina que você vai ter, que você vai fazer com a mão esquerda, se você é canhoto. Melhor do que com a direita. Ah, Ricardo, mas e tocar violino? Sim, mas você concorda comigo que você vai estar fazendo uma coisa com a mão esquerda e a outra com a mão direita? Se você inverter, você vai ter que fazer uma com a esquerda e outra com a direita. Não faz sentido nenhum, não muda nada, meu amigo. Então, parem de inventar, e melhor ainda que eu vou te falar, para de cair no conto de quem vem na internet fazer vídeo de violino pra canhoto, quem fica estudando violino do lado ao contrário, pra achar... Isso aí, sabe pra que que é? Isso aí é técnica de marketing digital. As pessoas falam assim, olha, você faz um vídeo onde chama muito a atenção das pessoas, e aí elas vão vir pra te seguir. Elas vão falar, nossa, esse cara tá falando uma coisa que ninguém falou. E aí, as pessoas fazem isso só pra te chamar atenção. E você tá caindo, você tá caindo nesse conto. Então, por favor, não caia nessa historinha, não. Tá bom? Não tem violino na mão esquerda. Como que você vai fazer? Na igreja, tá todo mundo com violino assim, na sua igreja. E você tá desse lado aqui. Não vai ficar legal, não dá certo, a não ser que você tenha alguma coisa que tá te impossibilitando de usar o violino na mão esquerda e o arco na mão direita. Tá bom? Uma orquestra. Como que vai ficar? Não dá certo, ok? Não dá certo isso. Não deve se fazer. E quem tá falando ao contrário, tá só fazendo isso pra chamar sua atenção, pra conseguir levar você pra lá pra assistir as coisas dessa pessoa. Então, não caia nessa historinha, ok? Violino é na mão esquerda e arco é na mão direita. Você sabia que eu tenho um curso gratuito? 30 dias gratuito, um curso de violino. Se você quer aprender violino do zero, eu disponibilizo pra você 30 dias gratuitamente pra você aprender violino. E pra você ter acesso a isso, é só você ir lá no meu WhatsApp, no meu WhatsApp que tá aqui embaixo na descrição, acessar o meu WhatsApp e escrever hashtag, né, símbolo do sustenido, hashtag aprender violino. Hashtag aprender violino. Me manda uma mensagem assim e eu vou te entregar 30 dias de curso gratuito de violino do meu curso. Você vai poder por 30 dias sair do zero e tocar sua primeira música se você estudar todos os dias e fizer todas as tarefas que eu mando nesse curso. Então, quer aprender de graça por 30 dias comigo no meu curso? Chama no WhatsApp e digita hashtag aprender violino.